A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos tem parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a rescisão contratual dos expositores da Feira do Mineirinho. O requerimento que deu origem à sua audiência é do deputado Carlos Henrique. A sessão está suspensa devido à votação em plenário. Daqui a pouco reabrimos. O prazo por mais três meses não acarretará nenhum prejuízo para eles, e, sobretudo, que estamos no momento de recesso de férias, recesso escolar, recesso das instituições públicas. Então, nesse sentido, nesses espaços públicos, não acredito que tenham tantos eventos. Os eventos que acontecem são muito mais promovidos pelos órgãos públicos que acontecem na cidade. Se, de todo, não conseguirmos envolver o governo do Estado e a própria Prefeitura de Belo Horizonte para encontrarmos um local adequado e emergencial para que resolvam, em parte, o problema de vocês até encontrarmos uma situação definitiva, que é o que todos vocês esperam. Então, é muito gosto, com muita alegria, muito prazer, que nós estamos abrindo a Assembleia para recebê-los aqui, que é a Casa do Povo. Aqui é onde a gente acolhe, que a gente defende as pessoas, a população mineira, que recorre a essa Casa, na busca de recursos, de ajuda, para encontrarmos soluções para diversos problemas que surgem no dia a dia do nosso cotidiano. E esse é mais um. Bom, eu quero aqui convidar para compor a mesa, representando o governo do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o senhor Tiago de Oliveira Assunção Batista, se encontra presente, seja bem-vindo. Eu vou chamar, ok? Então, representando a Infraestrutura. Então, aproveitando, chamo também o Pablo, Pablo Santos Mota, fiscal da Divisão de Gestão do Mineirinho, que também representa a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Convido também Diogo Souza Almeida Fernandes, que representa aqui, ele é superintendente de melhoria do ambiente de negócios da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Convido também o senhor William Celso Vitalino Martins, que é presidente da Feira de Malhas, Couros e Variedades, a Fena Couros, para compor a mesa. Os representantes dos feirantes, o senhor Silvano Moreira Borges, que foram selecionados para compor a mesa, Silvano Moreira Borges, também a Vanessa Carvalho Sevidanes, para compor a mesa, e a Taini Luiz da Silva Sevidanes, também Taini, para compor a mesa. Muito bem, sejam bem-vindos. Olha, nós estamos procurando cumprir o nosso papel de ser representante da população que busca contribuição do Parlamento, como eu disse, na busca da solução desse problema. Eu estive ontem conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, com a Secretaria de Infraestrutura. Aqui estão representados pelos membros que estão compondo a mesa. Eu conversei também ontem com o secretário Josué Valadão, da Prefeitura de Belo Horizonte. Houve uma representante da Prefeitura aqui, mas ela não se sentiu preparada em condições de conversar, de debater esse assunto. Então, ela está tentando convencer de vir um representante da Prefeitura que possa falar e, talvez, até quem sabe, se comprometer também na busca de solução. Problema esse, que o secretário Josué Valadão conhece. Ele achava até que o prazo que foi dado para a FENACOR e para os feirantes era de 24 de fevereiro. Então, ele, na reunião que vocês tiveram, ele me confundiu. Falei, não, secretário, é 24 de dezembro. É a data, é limite para que todos possam sair do Mineirinho. Então, é um local de atração turística, é um local de lazer, é um local de envolvimento de famílias, de encontros diversos, de diversas pessoas. Então, eu, particularmente, eu não sei qual a razão, pelo menos até então, que levou a empresa, ainda que resguardada pelo que diz o contrato, pelo que reza o contrato, elas poderiam, tantos senhores também poderiam, tomar medidas unilaterais. E, assim, ela o fez baseado no contrato vigente de concessão daquele espaço. Ocorre que o nosso apelo vai no sentido de convencer, de fato, o concessionário de que não há prejuízo, já que a decisão é de que os senhores possam sair, e, talvez até não, quem sabe, a gente possa corrigir os caminhos imperfeitos ou as imperfeições desta relação com o concessionário. O que aconteceu neste caminho, já que vocês estão lá há tantos anos, o que aconteceu efetivamente para que essa medida, tão dura com vocês, tão insensível, talvez, com vocês, se ele deu prazo, se ele teve momentos de complacência, de tolerância, se chegou num limite tal a chegar a essa razão, porque foi. Mas o meu papel, junto com o governo do Estado e também a Prefeitura, é buscar um consenso. Vocês merecem essa oportunidade. E a gente precisa buscar o toque no coração da sensibilidade deles, ainda que estejam ali por negócio. É um negócio legítimo. E a cidade agradece, porque aquele espaço mineirinho... Eu fui secretário de Estado de Esporte e fiz a gestão daquele equipamento público, que era o mineirinho. E agora, depois de muito tempo, na busca de um ente interessado em gerir aquele espaço, o governo do Estado, com muita competência, conseguiu encontrar, por meio de uma licitação, um interessado para poder fazer o gerenciamento daquele espaço, que, diga-se de passagem, me parece que o contrato reza um investimento, milionário, de investimento do concessionário naquele espaço. Fruto será também de fiscalização deste deputado. Então, na medida em que houver qualquer dificuldade nessa relação, simplesmente ele também estará trazendo para o âmbito da Assembleia um olhar mais criterioso sobre a execução deste contrato. Então, eu vou em busca também de como que está sendo executado este contrato, haja visto que aquele espaço pertence ainda ao Estado. Ele está cedido por um período X e a exigência é de um investimento naquele espaço. Então, se eles estão sendo executados dentro do que o contrato reza, é isso que a gente vai procurar saber, não nesse momento, mas isso em outro momento. A nossa discussão agora é a busca de solução para os senhores. Então, eu vou abrir a palavra para os participantes. eu acho que a gente pode começar primeiro pelos mais interessados e deixar os membros de governo para falarem mais ao final. Então, nesse sentido, eu abro o espaço para William Celso, da FENACORUS, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, bom dia, deputado, bom dia a todos que compõem a mesa aqui. Prazer em estar aqui. Agradecemos muito ao senhor por ter abraçado essa causa, em prol dos feirantes do Mineirinho. Uma feira que já tem uma história, tem mais de 20 anos, tem pessoas que tiveram a oportunidade de criar e educar os seus filhos daquele local onde eles proviam ali o seu sustento. Então, nós agradecemos aí pela oportunidade, por ter nos abraçado aí. Agradeço muito em nome de todos os feirantes e em nome da nossa empresa aqui também. A feira do Mineirinho, ela já existe há mais de 20 anos, no mesmo local. Teve um período que ela saiu, foi em função da Copa, mas retornou para o local, porque estava sendo usado um período de seis meses, estava sendo usado lá em função desse evento que tinha aqui. E, em 2014, a nossa empresa assumiu a feira do Mineirinho, estamos lá até então. Tínhamos um contrato com a SETS, através de um processo licitatório, qual a SETS que era responsável. Depois passamos para a CEINFRA, também que foi feita através de um processo licitatório também. E nós tínhamos uma relação muito boa, principalmente com a CEINFRA. e, nesse período, nós já sabíamos que tinha um interesse do Estado estar licitando o equipamento, todo o equipamento. Isso era de nosso conhecimento, era da população toda, porque o Mineirinho estava inativo, não tinha nenhuma atividade lá. E, então, foi feito isso. Foram feitas, então, duas licitações, uma internacional também, na Bolsa de Leilões em São Paulo, se não me engano, e não apareceu nenhum interessado. Depois teve uma outra chamada, que foi aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, onde participaram duas empresas, onde uma foi consagrada vencedora. E, daí em diante, nós começamos a fazer os nossos contratos com a empresa que ganhou a licitação. Lá foram duas empresas, pelo nosso conhecimento, em termos de documento eu não tenho, mas o conhecimento que a gente tinha, e isso foram duas empresas, o ADMDL e a Progen. A ADMDL e a Progen criaram um consórcio chamado Concessionária Mineirinho, o SPE, e as nossas tratativas eram feitas todas com a ADMDL, questões de contratos, questões de alguns ajustes que tinham que ser feitos. A gestão do espaço era feita pela ADMDL, através do gestor do contrato, que era o Neto, e depois também teve o Chileno, também o Pedro Chileno, e nós continuamos essas tratativas. fomos informados que há três, quatro meses atrás, a ADMDL não mais participava do consórcio, as pessoas que operavam o espaço, eles nos informaram que não estaria mais operando o espaço, que havia deixado a sociedade entre eles, não sei se isso foi feito em termos de documento, de uma forma jurídica, mas a informação que nós temos por eles foi essa aí. Então, quem passou a administrar o espaço foi a empresa Progen. Na época que tinha a ADMDL, a gente tinha um acesso mais fácil, eles eram mais coerentes, eram mais flexíveis às nossas necessidades. Então, daí para cá, a Progen começou a administrar o espaço e foi tendo mais dificuldade. Nós temos um portão 1, que é pela Chafi Ferreira, que ali as pessoas param os veículos ali, estacionam os veículos naquele local, e passam para dentro da feira a pé. Eles bloquearam esse acesso, não deixaram mais contra a nossa vontade, bloquearam esse acesso, nós não tivemos mais como entrar o pedestre que estacionava na rua, forçando assim o pessoal a entrar no estacionamento, que é explorado também pela empresa. Por isso, o estacionamento começou a subir demais, 10, 20, 30, 40, e assim, com isso também o movimento da feira foi também comprometido. E nós fomos, por último agora, no dia 24 de 11, nós fomos notificados, 24 de 11 foi numa sexta-feira à tarde, nós fomos notificados que deveríamos deixar a feira até dia 24 de 12. nós, na semana seguinte, apresentamos uma contra-notificação, de ponto a ponto, o qual essa notificação, a CEINFRA tem acesso, eles tiveram acesso também. Tratativas que nós havíamos feito com a MDL, eles vieram questionar agora de coisas que já estavam previstas em contrato. Nós mostramos eles através de e-mails, através de contrato, que estava tudo dentro da legalidade. E não obtivemos, esperamos mais uma semana, e não obtivemos retorno. A esperança era de que eles iriam reverter essa situação e prevalecer o que está no contrato. Na nossa contra-notificação, inclusive, nós solicitamos que o contrato, ele não fosse nem até dia 5 de março, que ele fosse até dia 18 de 2, que teria passado o período de férias e o período também de carnaval aqui, que é um período muito bom para os feirantes. Solicitamos que esse contrato prevalecesse até dia 18 de 2, e é o prazo que eu tenho com os fornecedores que nos fornecem equipamentos na feira, nós tínhamos contrato com eles também, e com os expositores também nós tínhamos contrato que vencem dia 18 de 2 também. Não havia essa ruptura de contrato, seria uma coisa menos traumática. Mas nós não obtivemos retorno, nós ficamos aí, nós estamos aí sem resposta, então existe essa ausência de resposta, enfim, nós não tínhamos essa definição deles, e tentamos não responder os nossos e-mails através do jurídico deles, o nosso jurídico fez essa contra-notificação, nós não tivemos resposta via e-mail, não tivemos respostas também via WhatsApp, não tivemos resposta também via ligação. Então, ou seja, entendemos que eles não iam, o nosso atendimento é que eles não iam retroceder, eu não iria rever esse posicionamento deles. Em função disso, na quinta-feira da semana passada, nós passamos para os expositores, que estávamos acatando essa decisão deles, e que estaríamos também entregando o espaço para eles conforme foi solicitado na notificação. Ou seja, não olharam com bons olhos, não tiveram a sensibilidade de ver que o prazo que a gente queria do dia 24 de dezembro até dia 18 de fevereiro, era o espaço que nós tínhamos para poder tentar agilizar um outro local, e também para poder desmobilizar a feira, enfim. E o espaço que eles pedem de 24 de dezembro até 18 de fevereiro, dá 56 ou 54 dias. Mas isso acredito que não iria afetar em nada, uma vez que o local não está com obra, não está tendo nenhum impedimento. Então, eu passei para os expositores, então, nós todos fomos pegos de surpresa, de fato, por essa rescisão de contrato, de uma forma unilateral, que não era da nossa vontade, e acredito que nesse momento também nem dos expositores que era rescindir esse contrato nesse momento. Bom, a gente vai discutir também o Estado, dado que para haver essa decisão unilateral, o concessionário comunicou as razões para o governo do Estado. Eu acho que é isso que vocês também querem saber. Quais são as razões? O que levou? Essas informações, eu não tenho, o governo do Estado tem, por isso, os que fazem o acompanhamento, o gerenciamento do contrato, estão aqui. Então, eles sabem quais são os reais motivos que levaram a essa decisão unilateral. Eu vou ouvir agora o... Taini... 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 Me desculpa, é um nome diferente. Taini... Taini Luiz da Silva Cevidanes, por favor. Em primeiro lugar, o bom dia a todos os expositores, feirantes, que a gente sabe... Só um minuto, Taini, só para dizer, vocês podem compartilhar o site da TV Assembleia no link da Comissão de Administração Pública, que está transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube, mas dentro da página da Assembleia, vocês procurem Comissão de Administração Pública, lá você pode compartilhar com seus familiares, amigos, que estão também interessados em acompanhar esta comissão. Pois não, Taini? O meu bom dia a todos os feirantes, os expositores, os trabalhadores que estão aqui, que a gente sabe que muitos de vocês têm outras atividades, além da feira. E mesmo dentro da feira, a feira ocorrendo na quinta e domingo, tem os afazeres, tem que comprar seus insumos, tem que preparar tudo. Então, o meu sincero agradecimento em quem deixou tudo isso e veio aqui. Quero agradecer também à imprensa que está presente, aos componentes da mesa, e principalmente ao deputado Carlos Henrique, e frisar que ele não foi procurado por nós. Ele, como já foi secretário de Estado de Esportes, em que a Feira do Mineirinho já foi ligada à secretaria, quando ele ouviu a notícia, a imprensa divulgando, ele nos procurou, preocupado com os trabalhadores, preocupado com os feirantes, e até mesmo com a empresa que gere aquilo. Então, o meu sincero agradecimento ao deputado, que foi algo espontâneo. E de mais, eu quero dizer o seguinte, no momento, não vai nos satisfazer procurar um culpado pelo que está acontecendo. No momento, nós precisamos de uma solução, algo emergencial. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que achar um culpado não é essencial, eu não posso deixar de frisar que, em momento algum, que eu estou na Feira do Mineirinho desde o dia 16 de novembro de 2003, em momento algum, nós vimos a Prefeitura, o Estado, todos os órgãos, lembrarem que ali tem uma feira quando tem algum evento. Nós já tivemos corridas em que o trabalhador não consegue chegar na Feira do Mineirinho. Nós já tivemos jogos de futebol, uma eliminatória da Copa do Mundo, que não foi nessa última, em que o Brasil ganhou de 3 a 0 da Argentina. Olha que festa. Todo mundo lá com as chapas cheias de carne, com as geladeiras geladas, com bebida gelada, e a polícia e os organizadores não deixaram ninguém entrar na feira, nem o pedestre. Mais de 60 mil pessoas passaram por ali e a feira ficou com aquele prejuízo. Então, assim, nós sempre tentamos participar das reuniões da Comovec, nunca fomos convidados, nunca fomos aceitos nessas reuniões. Entendeu? Então, assim, eu quero pensar na feira não como um ponto final. Então, eu quero dar uma sugestão como daqui para frente, por favor, Prefeitura de Belo Horizonte, Governo do Estado de Minas, lembrem, quando tiver qualquer atividade ali, que tem trabalhadores, que tem uma feira. Então, não é só para achar um culpado, para lembrar que nós nunca fomos lembrados. E agora, o mais importante é essa solução. Nós estamos em um período de final de ano, onde muita gente investiu em mercadoria. E lembrar que não é só o Natal que é importante para nós, não. O período de férias como um todo é muito importante. O janeiro, o fevereiro. Relembrando, como eu estou lá desde 16 de novembro de 2003, gente, teve período que no domingo de carnaval a feira não abria, porque Belo Horizonte não tinha carnaval. O pessoal ia para Ouro Preto, ia para Mariana, ia para o litoral. Mas, já há alguns anos, o carnaval de Belo Horizonte vem só crescendo. Então, é a hora da prefeitura também lembrar de quem está trabalhando, está contribuindo, está investindo e precisa também desse período de janeiro e fevereiro. E já tivemos um primeiro contato com a prefeitura, já tivemos com alguns órgãos do Estado. Quero lembrar o seguinte, nós, como trabalhadores, precisamos, com urgência, de um local para dar continuidade a essa feira do Mineirinho. nós temos até sugestão de alguns lugares para dar tanto para o deputado como para a prefeitura, que a maioria deles pertence à prefeitura. Então, o principal objetivo nosso aqui hoje é sensibilizar que nós não queremos nada de mais, nós só queremos trabalhar. Eu, como sou o mais velho aqui dessa mesa, vamos dizer, com idade mais avançada, eu fui criado num lugar em que trabalhar não era um direito, não, trabalhar era um dever, que, na minha opinião, as duas coisas que dignificam o homem, que leva ele a um lugar melhor, é o estudo e o trabalho. E nós estamos pedindo o direito de trabalhar e o direito de dar o estudo e a educação para os nossos filhos. Só isso, gente. Obrigado. Taini, eu vou abrir agora para o Silvano, que possa fazer uso da palavra. E aí, representando os feirantes. Bom dia a todos. Fale mais próximo do microfone. Eu queria agradecer o deputado e a todos aqui presentes. E desejar, deputado, só pedir mesmo o que o Tânio já falou, que nós só queremos só mesmo trabalhar e um prazo adequado para aproveitar as datas, que é o momento que a gente mais arrecada para pôr as dívidas em dias, mais ou menos, que é Natal, Ano Novo, Férias, Carnaval, que é o momento que a gente mais arrecada na feira, que dá mais movimento. E estão pondo a gente para fora nesse exato momento. Muito obrigado. Vanessa. Pode fazer uso da palavra, Vanessa, por favor. Bom dia, deputado. Obrigada. Bom dia. Um recado para o senhor do Maracanã que ele mandou depois de novo. Está bem. Bom, na verdade, gente, como fomos pegos de surpresa, dia 24, eu achei uma coisa assim, sabe, desumana. Desumana que eles estão fazendo no Estado, fez, a empresa fez, deixar a feira no dia 24. Ali, uma área turística onde vem muita pessoa do interior, de fora do país, muita... Ali, como dizer, uma área turística de Belo Horizonte existe ali. Você não vê um banheiro, você não vê uma cobertura, você não vê nada. A feira do Mineirinho oferece isso tudo lá. Oferece tudo. Ela foi feita para a família todos lá. E, deputado, eu fico muito chateada, sabe, porque o destrato, porque não é agora, não é dia 24, não, já vem acontecendo mais ou menos um mês, um mês e meio, eles estão nos sufocando. Eles estão, sabe, quando a pessoa está sufocando, você, sai fora, sai fora, quer dizer, não tem um diálogo, não tem nada. Botando estacionamento caro, não deixando a imprensa entrar na feira para conversar com os expositores. eu criei dois filhos lá, dois filhos, eu estou lá, eu sou esposa do Taini, dois filhos, formaram administração, um passou no concurso, trabalha no meio ambiente hoje, junto com o governo. O governo, ontem pagou o 13º todo mundo, cadê o nosso 13º? É isso que ele dá de Natal para a gente? Eu estou muito triste, então, quero assim, agradecer ao senhor, a todo mundo, e olhar, essa é a minha história, todos ali, tem a história, muitos ali, criaram filhos e formaram lá, conheço todos aqui que estão aqui presentes, essa é a minha, mas todos, eu conheço ali, dentista que formou ali, vi criança, formou ali dentista, tem médico, nossa, é uma história, não é uma feira de, é uma história que existe ali, nós devíamos ter tombado ela antes de acontecer isso, mas, infelizmente, eu agradeço o senhor e peço ao Estado, pelo amor de Deus, olhe com carinho isso, nós precisamos de trabalhar, eu, venho o IPTA, IPTU, IPVA, matrícula de escola, e aí, fazer o que, gente? E os aluguéis? Gente, eu tenho casa própria, minha casa eu vou ter à venda, porque eu não tenho, não tenho dinheiro, pensando no futuro. E os aluguéis, quem mora de aluguel? Aqui também, tem um neto autista, que é do meu filho que está aí na mesa, ele tem terapias, minha boca está secando, por favor. Ele faz terapias, toda semana, três, quatro, teve que tirar, teve que tirar por causa, não só agora, por causa do dia 24, porque já vem esmagando a gente, sufocando a gente, tem uns dois meses, proibindo a imprensa, isso é uma democracia, e não é uma democracia, o Estado tem que nos dar, e obrigado. E depois eu dou o recado, senhor, que é que mandaram para mim. Está bem. Obrigada. Olha, gente, não somente os membros da mesa, podem fazer o uso da fala. Eu quero franquear a palavra para qualquer um dos senhores, das senhoras que queiram fazer o uso da palavra. Eu peço, tão somente, que se dirijam ao microfone, que está ali, fale o seu nome, por favor, e fique à vontade para falar. Posso mexer aqui? Por favor. Todo mundo me ouvindo? Bom, eu sou feirante da Feira do Mineirinho. Seu nome? Meu nome é Gladys Laine Conceição Duarte. E eu quero falar que a feira, quando saiu o anúncio que tinha lá essa concessão, que para mim era outro nome, mas eu fiquei sabendo que é concessão, todos os vínculos de comunicação foi falar do quê? A feira, iriam manter a feira no local, que era um ponto turístico, tradicional de Belo Horizonte. Tudo isso, eu ouvi, então, todo mundo, aconteceu o quê? Ficou calmo, tranquilo. Bom, a feira vai continuar. A gente só não sabia se a feira ia ficar com o William ou se ia ficar com esse pessoal que ganhou essa associação. Mas ficamos tranquilos que não iriam mexer com a gente, a gente ia continuar naquele espaço. Mas, infelizmente, chegou a notícia agora, dia 24, que a gente tem que desocupar a feira até dia 24. Então, o que acontece? Pegou todo mundo desprevenido. E não vou nem falar assim que a praça de alimentação vai sair sem perder mercadoria. Não, porque todo mundo compra mercadoria para trabalhar quinta e domingo. Mas a gente não tem que pensar no seu umbigo, a gente tem que pensar que o artesanato, ele tem que se preparar antes, ele compra mercadoria antes, se ele não tem dinheiro, ele compra no cartão de crédito, ele compra no boleto. Então, o que acontece? Como que ele vai pagar isso aí agora? Entendeu? Para nós vai ser ruim porque ninguém está tendo dinheiro, porque a gente está vindo, passando aperto, não é da agora. A gente veio de uma pandemia, que afetou a economia do Brasil, do mundo, afetou todo mundo, que não foi só no Brasil que ela atacou. E até hoje, a gente já tem reflexo ainda dessa pandemia, entendeu? E sem contar que aí vem guerra lá onde, guerra depois lá do outro lado, que também afeta. Aí, a economia que, o sol está rachando, acabando com a suplantação. Você entra no supermercado, está tudo caro, arroz ali em cima, o feijão subindo, a carne está subindo, o leite vai subir mais ainda, porque não está tendo capim pulgado, como é que está tudo seco. Então, está todo mundo no mesmo barco. Aí, na hora que você pensa assim, eu vou ganhar um dinheiro, nós vamos pegar agora carnaval esses trens, porque todo mundo já estava esperando depois, no final das contas, que essa associação não iria mais deixar a feira continuar. Então, a gente estava, pelo menos, pensando que a feira ia continuar até encerrar esse contrato. Porque eu acho que é o certo. Eu acho que, assim, todo mundo que loca um local, eu acho que é muito difícil uma pessoa chegar e simplesmente e falar assim, daqui três semanas, uma semana, vocês não vão trabalhar aqui mais. Eu acho que a coisa não funciona assim. Eu acho que a pessoa tem que, pelo menos, ou respeitar o contrato, ou dar três meses para a pessoa poder arrumar um canto para poder ficar. Ninguém pode ficar aqui, porque aqui tem vários pais de família. Se no filho já criou, mas vem neto. porque eu mesma em casa eu tenho filho que está desempregado, mas eu tenho um filho, graças a Deus, que é bem empregado, ele é arquiteto, ele tem os negócios dele, mas é dele, é a vida dele, com a família dele, a esposa dele. Porque, quando a gente casa, cada um começa a ter a sua família. Agora, aqui na feira, nós, querendo ou não, a gente é uma família. Todo mundo luta pelo mesmo ideal. Entendeu? Então, eu peço, eu não sei se eu tenho que pedir para os deputados, ou não sei se tem um representante aqui dessa concessionária, que eu acho que não deve ter, porque não quer receber ninguém, mas alguém que possa chegar neles e falar. A única coisa, a gente não quer ficar ali mais. Eu acho que a feira está precisando também de ir para um outro local para melhorar, para sair daquela pressão que a gente está. Entendeu? Mas eu peço que eles olhem a gente com carinho, que seja o prefeito, que seja o governador, que seja um de vocês, que eu também nem estou conhecendo hoje, vendo vocês hoje, mas que coloquem a gente no lugar. Eu, imediato, eu tenho um local, que eu acho que você sabe que nós já fomos para Clóvis Salgado, na época da Copa do Mundo, que colocou a gente ali. Se a gente não puder ficar ali muito tempo, mas que deixe a gente ficar ali até arrumar um espaço definitivo para a gente, mas para a gente, pelo menos, nesse período que a gente está precisando, que vocês olhem com carinho, porque eu já vi que tem lá um posto de saúde, mas tem um espaço grande ainda que dá para a gente ficar meio apertadinho, mas dá para a gente continuar trabalhando, dá para a gente tocar a vida da gente e ganhar o nosso dinheiro, o nosso trabalho, porque isso é um direito de todo mundo, é lutar pelo seu trabalho para poder colocar o pão de cada dia na mesa. Então, você me desculpa, o que eu falo é com o meu coração, eu falo é com a minha cabeça o que sai de dentro. Eu não sei se eu falei certo, se eu falei errado, mas o meu coração só pede para mim falar isso, que vocês olhem para a gente com carinho, olhem para a gente com respeito, porque nós somos trabalhadores, não somos vagabundos, a gente luta e é difícil, porque o comércio também está ruim. Hoje você ganha, amanhã você perde, mas, infelizmente, não é só para nós, é para todo mundo, está todo mundo passando as mesmas dificuldades. A gente vê, quando a gente está ali trabalhando, que a pessoa chega lá e pede um tropeiro e senta para quatro comer, entendeu? Então, quando a gente começa a ver isso, a gente sabe que está doendo no bolso de todo mundo, mas ele quer sair um pouquinho para escutar uma música, para relaxar com a família, porque todo mundo também tem um direito de lazer. Então, obrigado a todos e desculpa. Falou muito bem, acredito até melhor do que todos nós, viu? Parabéns pela sua fala. Deputado, demais membros da mesa, obrigado por estar nos recebendo hoje. meu nome é Jalmiro, eu trabalho na feira há sete anos, já fui gerente da feira por um bom período. E os demais que estão aqui, deputado, não são pessoas comuns, são trabalhadores. A feira do Mineirinho, hoje, ela emprega direta e indiretamente quase mil pessoas. Então, são essas pessoas que vão perder a oportunidade de estarem aí compartilhando o alimento dentro de sua casa, vão perder o direito de estar passeando no final do ano, vão estar perdendo o seu direito de ir e vir, porque eles vão ter que se parar por um período até ser arrumado um novo local. A gente não quer um novo local, a gente quer a feira. A feira do Mineirinho, ela está ali há metade de quantos anos tem o Mineirinho. O Mineirinho completa mais de 40 anos, a feira tem mais de 20 anos. Então, ela faz parte não só da história do Mineirinho, ela faz parte da história do complexo da Pampulha. A Pampulha, hoje, é formada por um complexo e esse complexo, o Mineirinho, hoje, faz parte dessa cultura. Quem vai visitar o museu, quem vai visitar o Parque do Guanabara, quem vai visitar o Mineirão, ele vai até a feira do Mineirinho. É um local que tem um alimento rápido, é um local que tem uma obra de arte, é um local onde você tem um grupo de expositores que levam não só o seu trabalho lá para dentro, mas também leva a história de Minas e dentro do Mineirinho, daquela feira, você tem uma história do artesanato mineiro, você tem a história do artesanato nacional, você tem a comidas mineiras, você tem a comidas nacionais e internacionais, você tem comida japonesa, você tem comida mineira, que é o nosso famoso tropeiro. É isso que nós vamos perder. Nós não vamos perder apenas um pedaço que é chamado de Feira do Mineirinho, nós vamos perder uma história. Nós estamos perdendo um pedaço da história da Pampulha e um pedaço da história de Minas que vai para o Brasil. Eu tive a oportunidade de estar em outras feiras, fui para Maceió, conheci as feiras de lá, fui para São Paulo, participei de outras feiras e lá, quando a gente fala se eu trabalho na Feira do Mineirinho, eu sou feinante, expositor da Feira do Mineirinho, que legal, a gente tem a história da Feira do Mineirinho. Então, é esse pedaço da história que nós vamos perder. A gente simplesmente não pega um livro e rasga e joga pela janela. A gente simplesmente não pega um pedaço de uma frase e apaga. Mas o que vai fazer é isso. A Feira do Mineirinho não é apenas um espaço formado por pessoas que querem estar lá. Ela é formada por trabalhadores, é formada pela cultura, é formada pelo lado social e da integração social também. Eu sou o PCD. Quando a gente chega na Feira do Mineirinho, nós temos lá dentro os cadeirantes que vão para lá para passear e de lá fazem oportunidade com seus artesanatos. Nós temos espaço dentro da feira onde a gente tem o nosso espaço da vitrine musical que também faz parte da Feira do Mineirinho, onde está no palco conosco. A gente tem o espaço onde formam-se novas bandas. Nós temos bandas que vão lá que hoje participam de grandes programas, de grandes emissoras. E eles falam de onde vocês saíram, de dentro da feira. Então, é um local que não só vai formar uma família, vai ter um trabalhador lá dentro, mais de mil, mas é formado por uma história, é formado por todo um progresso de crescimento, seja ele social, seja ele de integração social, seja ele de integração social, mas é uma história que vai se perder. É um pedaço de Minas, da Grande BH e de Belo Horizonte que vai deixar de existir. A gente não quer simplesmente um local para trabalhar, a gente quer um local para fazer o lazer do final de semana, junto com todos que participam lá conosco, a gente quer um local onde você possa ir sentar, curtir uma música ou você vai para conhecer uma obra de arte. Os grandes artesões que estão lá dentro, você chega lá, você vê obras barrocas, você vê obras de amigurumi, tem tancelões, tudo isso você encontra dentro da feira do Mineirinho. Não é um pedaço, é uma história que se tem hoje que faz parte do Mineirinho, que faz parte do complexo cultural da Lagoa da Pampulha. Então, nós temos obra de Oscar Neymar, nós temos lá a igrejinha, por que não temos a nossa feira dentro do Mineirinho? Não é um espaço qualquer, é uma história. Hoje, a gente tem uma empresa que administra, eles estão cerceando, eles estão atarrachando, com qual interesse? O interesse é acabar com a feira ou o interesse é deles montarem a própria feira dele? Ninguém sabe. O que a gente quer é que a feira continue, é que a feira continue lá com seus mil empregos indiretos, que continue com a sua cultura, que é mostrada de Belo Horizonte para Minas e para o Brasil. Quando a gente recebe turistas de outros países, a gente tem o maior prazer de falar da feira. E agora, vamos falar para quem? Então, é isso que a gente quer. A gente quer a feira, o nosso espaço, a gente quer o nosso emprego, a gente quer o nosso local de estar conhecendo mais pessoas e divulgando um pedaço de Belo Horizonte, um pedaço da Pampulha, um pedaço de Minas, um pedaço do Brasil para fora. Isso é cercear. A gente não quer simplesmente parar, a gente quer continuar. A feira pode sair de lá? Pode. Ela não vai deixar de ser feira do Mineirinho. Mas o que nós queremos também é que ela permaneça ali, se ela não permanecer ali, que dê pelo menos a oportunidade do pessoal que está lá hoje, desses mil trabalhadores, se programarem. Porque simplesmente você ser banido de dentro da sua casa e estar na rua é uma coisa. Agora, você ser banido da sua fonte de renda e ir para a rua é diferente. Isso aí é privar-se o direito do cidadão. É isso que a gente quer. É só esse direito de estar dentro, fomentando o nosso trabalho, fomentando a cultura e trazendo mais um pouco para dentro de Belo Horizonte. Obrigado. Parabéns pela sua fala. Para a gente otimizar, em função do atraso, reitero aqui nossos pedidos de desculpas, porque muita gente já está com fome também, temos criança, eu vou deixar ela falar por último, entre os participantes, para depois passar a fala para os representantes do governo do Estado. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Rejane. Além de ser educadora, sou professora do Estado, tem 23 anos que eu trabalho no Estado e cinco anos apenas lá na feira. Mas eu estou aqui indignada, porque o que eu passo para os meus alunos, o que eu tento passar para os meus alunos são os direitos e os deveres. Nesse período que eu estou na feira, eu tenho os meus compromissos, sempre foram honrados, entendeu? Eu estou com um contrato lá na feira, que vai vencer dia 18 de fevereiro. Eu pago meus boletos em dia. Então, não justifica essa informação que foi... Estou até nervosa. É normal, a gente ficar nervoso numa situação dessa. Então, acho que não justifica essa informação tão rápida, tão urgente e uma informação tão crítica. Eu gostaria de continuar cumprindo o meu contrato, porque foi o que eu acordei com o Mineirinho. Quando veio essa licitação, falaram que eles iam manter a feira. Então, eu fiz meus planos, eu fiz meus projetos, eu tenho meus compromissos e eu nunca deixei de honrar meus compromissos. E eu acho que a gente está aqui fazendo um apelo para vocês e os meus colegas aqui, expositores, que vocês olhem para a gente com muito carinho, com muita atenção, para que não ocorra isso, porque vai ser muito triste. Eu não cumpri meus contratos, não cumpri meus compromissos, dependendo de outras pessoas, porque o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Então, eu espero isso de vocês. Obrigada. Obrigado, professora. Eu vou abrir agora a palavra para os representantes do governo do Estado, começando com o Pablo. Pode ser? Nessa ordem, vocês podem combinar. Então, seria o Tiago? Diogo. Diogo, então, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Bom, pessoal, em nome do governador Romeu Zema, em nome do meu secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalho, do meu subsecretário de Liberdade Econômica e Empreendedorismo, Rodrigo Mello, que me fez o pedido de vir aqui gentilmente atender ao deputado Carlos Henrique. Eu queria também, na presença, no nome da dona Gladys Lene Duarte, Jaumiro Silva e dona Regiane, cumprimentá-los na presença de todos vocês e dizer a vocês que, em relação à questão de Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, nós estamos cientes da situação em relação à Feira do Mineirinho, que é uma situação que realmente nós compartilhamos do pensamento do nobre deputado no sentido de permitir que vocês tenham um tempo para se reorganizar, permitir que vocês consigam organizar todas as tratativas necessárias no que diz respeito a essa condução. E eu queria dizer para vocês o seguinte, no que diz respeito à condução administrativa, jurídica, de todo esse andamento, isso compete à Secretaria de Infraestrutura e de Mobilidade Urbana. Só que eu acho que não é justo com vocês, eu vim aqui e falo assim, olha, não está sob nossa responsabilidade em relação a isso. A nossa Supersecretaria de Liberdade e Empreendedorismo, ela é focada 24 horas por dia em conseguir melhorar a vida de todos vocês. Eu penso 24 horas por dia, 7 dias por semana, como é que eu e o meu time podem estar trabalhando para melhorar a vida de vocês. Então, eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, a gente está acompanhando só, vamos ouvir a Sem Infra e seguir o caminho. O que eu quero disponibilizar a vocês em relação a isso? Nós temos um programa que é o Minas Livre para crescer, um programa ao qual eu coordeno, onde uma das métricas desse programa é exatamente melhorar a qualidade de vida dos nossos produtores. E como o seu João Ribeiro falou, são mil empregos lá na Feira do Mineirinho que a gente não pode deixar de notar, a gente não pode deixar de dar atenção a vocês. Dentro da questão desse programa, eu vou cientificar o nosso secretário para que a gente também possa acompanhar, para que o gabinete possa estar ao lado do deputado do deputado Carlos Henrique, para que essa situação se desenvolva da melhor maneira possível. Lógico que eu tenho que estar aqui falando com vocês que nessas questões de contrato e tudo mais, a gente vai monitorar e acompanhar a Sem Infra e dizer a vocês que nós temos uma superintendência focada na micro e pequena empresa no Estado de Minas Gerais, que eu também vou trazer para perto. Vou convidar meu colega, o superintendente Marcos Gaspar, para que a gente possa se colocar à disposição, até para que a gente possa entender a dona Gladys Lene, eu senti até uma pressão nela falando em relação a ele, eu quero ir para outro lugar, seu João Miro falando não, para aí, a gente quer ficar, até para que a gente possa acompanhar e ver de que maneira, de forma legal, de forma institucional, a gente possa estar do lado de vocês. Então, em nome do nosso subsecretário, do nosso secretário Fernando Passalho, contem comigo, depois quero pegar, acho que vocês têm um representante de vocês, para que a gente possa estar fazendo esse acompanhamento lado a lado. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Eu não esperava outra ação e outro comportamento, além da solidariedade, mas o envolvimento realmente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque, quando a gente trata do empreendedorismo, até a gente formar uma pessoa para o mercado de trabalho econômico, da sua subsistência, isso leva um tempo. Então, quando você tem mil pessoas envolvidas, que tem o estímulo do Estado, de tantos órgãos que preparam as pessoas, que incentivam as pessoas para o empreendedorismo, ter essas pessoas preparadas e, de repente, no estalar de dedos, simplesmente a sua renda ser comprometida, alguns são complementos de renda, outros vivem desta renda. Então, isso vai além da nossa solidariedade, isso tem que ter a participação efetiva do governo do Estado, e eu vou fazer chegar essa situação ao próprio governador Romeu Zema, ele precisa estar envolvido, ele precisa estar ciente, porque ninguém melhor do que o próprio governador é o maior incentivador da empregabilidade no Estado. Então, o Estado de Minas Gerais é um Estado, hoje, pronto, preparado para empreender, para se investir no Estado de Minas Gerais. Então, você tem regras muito claras, você tem incentivos muito claros para o investimento no Estado de Minas Gerais. tudo o que a gente faz no âmbito de Estado é focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para isso, nós existimos, para isso, nós estamos aqui. Então, a luta de vocês tem que ser, agora, a nossa luta, a nossa pauta prioritária nesse momento. Acredito que, no âmbito do Estado, no âmbito da Prefeitura e da Assembleia Legislativa, é encontrar um caminho para vocês. Nesse sentido, nós vamos trabalhar firmemente. hoje, por coincidência, não vamos passar a palavra para o Pablo e depois para o Tiago, hoje é o último dia dos trabalhos aqui na Assembleia de Minas. Amanhã, já não temos mais atividade na Assembleia, se encerram hoje os trabalhos e vamos entrar em recesso. Eu não sei se, lamentavelmente, ou por sorte, vamos assim dizer, estamos encerrando os trabalhos, discutindo algo muito importante para a vida de vocês e para a vida do contexto de cidade, porque a gente não está tratando só da vida dos empreendedores, dos feirantes, não. Nós estamos tratando também daqueles que consomem lá, daqueles que praticam a cultura lá, a arte lá, como bem disse o Salmiro. Falou muito bem. O contexto do que está envolvido aqui é muito, muito, muito amplo. Ele vai da cultura, ele vai do artesanato, ele vai do lazer, muita coisa envolvida. Então, não vou conversar com o governador, porque ele deve escalar o time para poder sensibilizar a empresa que está lá administrando o Mineirinho e para a gente esticar esse prazo até fevereiro. Então, nós vamos em busca desse desafio. Passo a palavra, então, para o Pablo. Agora, eu queria saber, Pablo, vocês que fazem o gerenciamento do contrato, efetivamente, vocês têm informação do concessionário, o que nós queremos saber, o que as pessoas querem saber, qual a razão, o que levou o concessionário numa medida tão extrema a encerrar esse contrato com as pessoas que aqui estão. primeiramente, bom dia a todos, através do Taim, do Silvano e da Vanessa. Cumprimento todos os feirantes aqui presentes, também aqueles que não puderam comparecer hoje, através do deputado Carlos Henrique. Cumprimento toda a Assembleia que vem conduzindo um trabalho muito bom de acompanhamento das ações do governo e conduzindo um trabalho em foco de beneficiar a nossa população. Deputado, em relação a esse encerramento contratual solicitado pela concessionária Mineirinho, eu vou voltar um pouco no tempo a todo esse contexto da concessão do equipamento. É de conhecimento de vocês que trabalhavam ali no dia a dia que o Mineirinho já estava em uma situação muito complicada. Ele tem uma infraestrutura precária, um equipamento que foi inaugurado nos anos 1980, então ele necessitava de uma grande reforma que o Estado não tenha as condições financeiras de bancar. Nós viemos de uma grave crise econômico-financeira buscando meios de economizar recursos e meios de potencializar investimentos no Estado e, através disso, veio o projeto de concessão do Mineirinho, que teve o objetivo de permitir que, através de um parceiro privado com a capacidade de restaurar o equipamento, o Mineirinho pudesse ser restaurado para estar disponível para a população para que a gente possa usufruir do Mineirinho de uma forma adequada. e, diante disso, no ano passado foi feito o projeto de concessão e a empresa Concessionária Mineirinho foi a vencedora desse projeto e tem a obrigação contratual de realizar cerca de 40 milhões de investimentos no equipamento, fora as manutenções futuras. Então, o objetivo da concessão é de recuperar o Mineirinho para a população, inclusive para os ferrantes que estão ocupando esse espaço hoje. E, após ser feito o processo de estatório e a gente está em conversas com a empresa, a gente apresentou a Feira do Mineirinho e mostrou a importância da feira ali no equipamento. Isso nem foi trabalhoso porque a Feira do Mineirinho já é internacionalmente reconhecida. Todos sabem da importância da feira para a população, para quem trabalha ali. E a empresa, de pronto, se mostrou aberta e topou manter a Feira do Mineirinho em funcionamento. Já está ali há quase 20 anos, completou 20 anos de funcionamento. 21. Isso, 21 anos de funcionamento. Então, não há dúvidas da importância da feira. Mas, no mês de abril foi firmado o contrato entre a concessionária e a Finacoro, como representante dos ferrantes. Então, assim, foi não mais como participante direto desse contrato, e sim dois privados exercendo ali a sua liberdade econômica. Mas, infelizmente, já há cerca de três, quatro meses, aproximadamente, a concessionária nos informou que ela estava tendo diversos problemas com a Finacoro, por consecutivos, por seguir os descumprimentos contratuais por parte da Finacoro em relação ao contrato que foi firmado. Então, desde, por exemplo, realizar eventos fora de datas que estavam contratadas com a concessionária, porque a data acordada era que a feira seria realizada, por exemplo, se não me engano, na sexta ou na quinta e no domingo. Teve eventos realizados no sábado, fora de acordada, então, sem ter um acordo antes com a concessionária, sem ter feito o pagamento devido para a concessionária, fora outros problemas ali de usar espaços que não eram acordados antes. A concessionária passou a ter alguns problemas com a prefeitura também, porque eventos feitos pela Feira do Mineirinho extrapolam, às vezes, o limite sonoro permitido pela prefeitura, então, a concessionária recebe as notificações, tem problemas com a vizinhança também pelo impacto que é trazido por algumas ações executadas ali na feira e que não são pactuadas com a concessionária, problemas, às vezes, até de eventos que são feitos sem a devida licença junto à prefeitura, problemas também com o patrimônio histórico, por estruturas feitas ali na feira, sem a devida autorização, sem a devida regularização, que geram impacto também para a concessionária. Então, foram diversos descumprimentos contratuais por parte da Finacoro que levaram a concessionária a essa situação terminal. E aqui a gente não está fazendo defesa da concessionária, estamos trazendo fatos que levaram, infelizmente, a esse ponto. E como foi um direito contratual pactuado entre a concessionária e a Finacoro, essa possibilidade da rescisão antecipada com esses 30 dias de aviso, foi diante disso, então, que a concessionária notificou a Finacoro após tentar diversos acordos. Então, ela fez notificação para esses 30 dias de remoção da feira. Mas, no dia de hoje, nós recebemos essa missão através do nosso secretário Pedro Bruno, que, infelizmente, não pôde comparecer, inclusive, ele traz aqui os cumprimentos dele. E a CINFRA, nós viemos aqui colher as manifestações de vocês, entender o contexto também dos feirantes que estão sendo impactados por um descumprimento da Finacoro. eu entendo que vocês estão muito desapontados também por, às vezes, confiarem na empresa, eu tenho praticamente certeza que vocês estão em dia com as obrigações que vocês assumem com a Finacoro, mas ela, infelizmente, não assumiu aquilo que foi acordado com a concessionária. Então, foi diante desse cenário de descumprimento e desrespeito ao que estava pactuado que, infelizmente, a concessionária precisou chegar a esse ponto. Porque, a gente precisa entender também, porque a concessionária tem um espaço ali a ser explorado e ela precisa do recurso para fazer o investimento. Como se vocês tivessem um galpão, uma casa, um apartamento, vocês alugam para alguém ali e a pessoa não te paga o aluguel no dia combinado e você assume compromissos e não recebe o retorno por aquilo. Então, foi diante desse triste cenário que a concessionária precisou adotar essa medida. E reforço aqui que nós não estamos aqui em defesa da concessionária, mesmo porque o nosso papel é de fazer a devida fiscalização do contrato com o rigor necessário. Então, nós também cobramos que a concessionária cumpra os papéis que ela assumiu diante do Estado por ter feito o contrato de concessão. Inclusive, nesse momento, nós estamos aí na fase que eles estão fazendo a aprovação dos projetos junto aos órgãos de patrimônio para que sejam feitas as intervenções pactuadas no Mineirinho. Então, a CENFRA tem o papel de acompanhar a concessionária, fiscalizar o contrato, cobrar tudo aquilo que é devido, que é direito do Estado, porque o Mineirinho permanece sendo um equipamento público, mas nesse caso que nós chegamos nessa situação complicada da feira, a concessionária tomou essa decisão em razão dos descumprimentos pela Fina Coro. mas hoje, nós colhendo aqui as manifestações dos feirantes, nós vamos levar isso também ao nosso secretário, e a CENFRA está de portas abertas para ouvi-los, para acolhê-los, e até com o auxílio aqui da sede também, para a gente buscar aí alguma outra alternativa, com o auxílio do Estado, acho que a Prefeitura também e a Assembleia exercendo esse papel, para que a gente consiga algum meio de auxiliar os feirantes. Obrigado, Pablo, pela sua intervenção. De fato, como há, então, um contrato entre duas partes, que é o concessionário e a Fina Coro, e esse contrato não está sendo cumprido, isso não impede da gente conversar e buscar ainda assim uma tolerância em relação ao prazo, por conta de tudo aquilo que nós já conversamos aqui, momentos festivos, se prepararam, enfim, infelizmente, se o concessionário não for convencido, sensibilizado, o maior prejudicado são as famílias que aqui estão, são as pessoas, os feirantes que têm cumprido as suas obrigações em relação à Fina Coro. Ou seja, então, há uma responsabilidade civil também neste caso. Então, eu vou querer ouvir a Fina Coro também, porque aqui a gente não está também para passar pano para ninguém, não. A gente, como diz aqui o Lain, não queremos encontrar culpados, a gente quer encontrar soluções, a gente quer buscar aqui cumprimentos de acordos, porque a concessionária do lado de lá, ela tem feito, vem fazendo e tem um compromisso de investimentos milionários. Então, ela quer e ela também ela é acompanhada, existe um todo um acompanhamento do contrato feito pela CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura. Se a concessionária ela não cumprir com as obrigações contratuais, ela também é penalizada. Então, ou seja, existe uma relação aí que envolve o contrato de concessão do Estado com a concessionária e a concessionária com a FENACOROS e a FENACOROS com vocês. Então, alguém não está cumprido com esse contrato. E aí, eu vou querer ouvir o William agora, o Tain, sobre essa observação, essa observação que foi feita pela CEINFRA de descumprimento de contrato, porque agora a minha preocupação são com essas pessoas que aqui estão. E aí, eu vou deixar a fala com você, William. Pois não, secretário, deputado. E é o seguinte, nós temos um contrato com a concessionária, onde no início nós tratávamos com a DMDL, que era a empresa que administrava com a gente lá, que a gente tinha todo o contato, tanto o jurídico quanto o comercial. Algumas demandas que a FENACORO tinha necessidade, isso foi feito através de e-mails, os documentos estão ali, se alguém quiser dar uma olhada, traz para mim, a diária, por favor. As documentações estão todas ali. A feira, culturalmente, ela era feita às quintas e aos domingos, e quando a gente estava com o Estado, quando a gente ia fazer uma feira extra, nós tínhamos que pagar por isso. e com a concessionária nova, nós solicitamos que essa cláusula fosse retirada do contrato. Então, a DMDL, ela retirou essa cláusula do contrato, então, nós poderíamos funcionar qualquer dia da semana, em qualquer horário, desde que fossem respeitadas todas as leis. Isso foi feito, inclusive, eu estava conversando com o Tiago, ele já viu até a minha contra-notificação, porque quando a Progen nos notificou, informando sobre isso, nós contra-notificamos, falando que essa situação já tinha sido superada com a DMDL, que o jurídico da DMDL já tinha sido superado, mostramos para eles através de e-mails e mostramos para eles através de documentos que essas situações tinham sido superadas. Houve atraso de pagamento com eles lá sim, isso é real, mas programamos o pagamento, no contrato falava que era dia 5, podia 15 deles aceitar, depois podia 30, enfim, a questão do descumprimento que eles falam é não colocar tapume em volta da feira, nós colocamos alguns gradis e colocamos alguns tapumes, esses tapumes nós não colocamos na frente, porque no contrato também fala que qualquer projeto arquitetônico que for feito na feira tem que ser aprovado pela concessionária, só tem que fazer execução, então no contrato consta que qualquer alteração feita por se tratar ali de um espaço público e também tombado, essas coisas têm que ser feitas por lá. Solicitar a retirada do banheiro, eu tentei convencê-los de que o banheiro ali fora era bom porque também o pessoal do estacionamento usaria, com muita insistência retiramos o banheiro, pediram para colocar o tapume ali na frente e permaneci com os gradis aguardando então uma informação deles se era para ser feita e quem era que fazia isso. A prefeitura nos orientou que se a gente colocasse tapume na frente eles iam nos notificar, iriam nos multar naquela situação ali. eles solicitaram que nós trocássemos as lonas as lonas da feira as lonas nós informamos para eles que aquela lona era uma lona aprovada pelo corpo de bombeiro e que aquela lona estava no projeto caso eles tivessem alguma lona que substituísse aquelas lonas eles nos informassem do mercado nacional que nós iríamos comprar para substituir. Também não foi feito isso foi feito tudo com o jurídico da DMDL. Todas as notificações as contras notificações estão conosco aqui. Então parece que a nova empresa que quando eles desfizeram a sociedade parece que é isso eles não tem essa informação da empresa que tratava isso com a gente. E nós informamos como tinha sido feito com a DMDL e eles não nos responderam a ausência de resposta foi aí. Eles estavam nos notificando de uma situação já sido resolvida anteriormente. Solicitou que nós fizéssemos o fechamento ali atrás nós fizemos. solicitou que nós não usássemos mais o porta 1 nós não usamos. Solicitou que nós colocássemos a entrada somente ali pela frente da feira nós fizemos. Então tem algumas coisas que fogem do nosso controle de fazer. Troca de lona. Eu preciso quando a pessoa me fala que eu tenho que trocar uma lona ele me informa qual lona que eu tenho que substituir. Porque a lona que nós temos ela é vendida ela tem laudo de flamabilidade ela tem laudos do corpo de bombeiro e ela atende todos os projetos que a gente faz. É a que mais é usada no Brasil. essa eu não conheço outra. Nós pedimos para eles nos indicar no mercado nacional qual tipo de lona que era utilizada naquele espaço. Tapume nós realmente não colocamos porque foi uma resistência nossa em função de não termos sido orientados ou então ter um projeto deles mesmos para poder estar fazendo o fechamento com o gradil em função também de que o nosso entendimento que o gradil e o tapume é uma delimitação diária e todos os dois cumpririam a mesma função naquele sentido ali. Então essa função nós fizemos e sei lá realmente do gradil não colocamos quanto a notificação da prefeitura de estar falando sobre som alto e tal em volta do mineirinho todos aí já sabem que também ali tem muitas casas ali bares restaurantes o próprio mineirão que faz alguns eventos e sempre tem recaído no mineirinho esses dias avisaram que tinha um evento no mineirinho no sábado que nós não funcionamos chegou uma notificação lá que nós tínhamos feito um evento lá no sábado nós temos Alvará lembrando bem nós temos todas as licenças lá nós temos AVCB do Corpo de Umbeiro seguro de responsabilidade civil nós temos toda a documentação toda essa documentação está aqui também então quando chegou notificação de barulho alguma coisa assim pode ter sido da feira sim não vou falar que não é não mas a maioria das vezes não é da feira e todas elas nós fizemos as contranotificações também nós temos a lei fala que você tem que ter um isolamento acústico para que esse som não chegue na casa do vizinho reclamante ou caso você não tenha esse isolamento acústico o ruído que você fizer ele não ultrapasse o limite permitido por lei que é em torno de 60 a 70 decibéis então nós temos esse laudo que é monitorado constantemente pelo engenheiro nosso também que está aqui o nosso laudo ele está válido até o ano de 2025 então essas afirmativas da concessionária para o pessoal da CEINFRA elas são assim equivocadas e talvez até mesmo fantasiosas uma vez que nós já apresentamos todos os recursos para eles aí então a falta de argumentação deles não estou falando da CEINFRA tá gente é a falta de argumentação deles para responder a nossa contranotificação que inclusive colocamos lá na nossa notificação de que isso era uma afirmação alegação fantasiosa uma vez que nós já possuímos todos os documentos que estão aqui para qualquer um que quiser ter acesso está aqui liberado tá bom então William além dessas questões técnicas de pendências existe dívida financeira com concessionária não tem a última a última pagamento nós estamos em débito em função da questão da suspensão do contrato nós esperávamos que eles chamassem a gente para conversar aí também houve atraso de pagamento assim como expostou a gente também e foram colocados lá e na questão do contrato fala que no atraso de pagamento teria que pagar multa ou então juros também e como é que vai ficar isso isso nós vamos ver com eles assim que a gente for lá ver o dia que a gente vai fazer a remoção com o estado eu queria passar a palavra agora ao Thiago e aí depois a gente faz as considerações finais e os encaminhamentos também é primeiramente boa tarde boa tarde a todos deputado Carlos Henrique muito obrigado pela oportunidade e a Assembleia também muito obrigado a todos que contribuíram aí a Vanessa Tani Silvano Gladys Lene o Jaumiro também muito obrigado a todos que estão aqui na mesa compondo essa mesa aqui eu particularmente eu entendo a dor de vocês também eu sou frequentador da feira desde quando inaugurou assim sei eu tenho bem de uma família de comerciantes também eu entendo tudo que vocês estão passando mas só reiterando acho que o Pablo bem colocou aqui é um pouco do que aconteceu em relação tanto a feira quanto também a concessionária a concessionária sumiu e depois essa relação passou a ser de particulares mas a gente aqui como poder concedente a gente tem um papel de fiscalizar e também criar uma relação que seja boa para ambas as partes então a gente está aqui colhendo toda a manifestação de vocês todas são muito válidas entendo que agora o período de Natal também é um período bem complicado em relação ao comércio e isso tudo vai ser passado para o nosso secretário Pedro Bruno a gente vai tentar pela sempre através do nosso papel como poder concedente encontrar alguma solução que seja viável para ambas as partes então acho que é um pouco disso e acho que é isso Tiago então a gente fica muito esperançoso que o governo de Minas aqui a gente está falando de duas secretarias de desenvolvimento econômico de infraestrutura então nós estamos falando do governo de Minas Gerais então o apelo que nós fazemos é que de fato os senhores possam talvez chamar um encontro entre a concessionária entre a empresa que lá explore e um representante dos feirantes para poder encontrar um caminho de postergar esse prazo eu acho que esse é o apelo do momento as pessoas vieram aqui em busca dessa solução a solução imediata é estender o prazo até fevereiro pós carnaval é isso que eles querem no momento e nesse período nós vamos buscar uma alternativa que seja definitiva por parte ou do governo do estado que eu acho que é mais complicado por conta das limitações de equipamento público ofertados pelo estado de Minas Gerais e aí nesse sentido a gente tem que ter a intermediação do governo da assembleia junto da prefeitura de Belo Horizonte para encontrar esse espaço sugerido que é onde foi feita a exposição lá do circo de Soleil então a gente tem que ver quais são os comprometimentos que a prefeitura tem com esse espaço com outros outros contratos enfim com outras apresentações lá se não for o caso aonde nós vamos qual local sugerido pela prefeitura de Belo Horizonte fato é que eu percebi que a prefeitura está também interessada quer encontrar uma solução mas eu acho que a situação imediata passa por essa rodada de negociação que envolve essas secretarias e o nosso apelo o meu apelo o apelo dessas pessoas que aqui estão é que os senhores possam porque temos um prazo nós estamos agora lutando contra o prazo que é dia 24 então nós temos cinco dias para definir a situação dessas pessoas e aí se a concessionária se convencer de que o apelo do governo de Minas é um apelo suficiente para que até fevereiro a gente posteriormente possa encontrar um outro local que muitas dessas pessoas aqui estão convencidas de que de fato não há o que se fazer por conta de um compromisso contratual então nos ajude nisso é o apelo que nós fazemos ser infra a secretaria de desenvolvimento econômico na pessoa do passado que é uma pessoa que eu conheço assim bem como o secretário de fisiotura que já esteve aqui em vários encontros nunca se colocou obstáculos para estar aqui mas eu sei que ele é uma pessoa sensível e vai encontrar o caminho para resolver o problema dessas pessoas esse é o compromisso que vocês podem fazer secretarias de buscar esse essa essa articulação não Pablo pode ser eu acho também eu acho que um prazo de 30 dias de desmobilizar sem saber para onde essas pessoas vão porque ali vocês estão ali a gente entende que é um contrato entre partes mas vocês fazem parte de uma história do estado e da prefeitura de Belo Horizonte todos esses entes aí estado prefeitura fizeram marketing fizeram propaganda em cima da história da feira do mineirinho então assim são entes que também ganham do ponto de vista da publicidade daquilo que vocês historicamente fazem e contribuem para o estado e para a prefeitura então é importante do ponto de vista social até a participação do governo de Minas não estou dizendo aqui que a solução desse problema está no governo do estado de Minas Gerais não não é isso que eu estou dizendo mas eles são agentes importantíssimos na articulação com a concessionária dizer olha peraí gente nós temos lá famílias que se prepararam por um grande tempo para esse momento não é justo eles serem penalizados sendo que vocês cumprem com o contrato com vocês com a empresa vocês cumprem com o contrato então eu acredito que essa empresa que administra o mineirinho vai ter essa sensibilidade social a questão da reclamação é por descumprimento contratual e nesse sentido chama-se governo de Minas concessionária o contratante eu posso participar desse encontro também para a gente encontrar olha onde está o problema vamos solucionar o problema a solução do problema atende de forma provisória a concessionária sim atende nós podemos esticar o prazo até fevereiro se a concessionária se sentir convencida porque não continuar com a atividade dentro do mineirinho é possível até a não ser que a concessionária tenha outros projetos outras atividades outros fins para aquele espaço e aí nesse sentido nós não temos o que fazer nem o governo do estado porque há um contrato vigente mas vamos buscar o melhor caminho e aí eu quero deixar aqui já as considerações finais começando da ponta da mesa Taine por favor bem deputado o senhor continua indo no ponto de encontro que eu estou esperando eu quero dizer o seguinte as suas palavras finais vem bem de encontro ao anseio tanto os expositores como da administração porque nós viemos aqui esperando em primeiro lugar uma solução urgente porque temos um prazo muito curto e com relação até a administração aquela expectativa que também é a do feirante de arrumar um local fixo um local adequado para que a feira continue até porque a feira do mineirinho era um instrumento muito forte de divulgação da cultura mineira do artesanato mineiro a música mineira nós divulgamos tudo isso eu acho que não pode pôr um ponto final nisso agora uma coisa muito importante que eu quero ressaltar que nessa negociação com a concessionária a gente vê que eles fizeram várias acusações por questão de desinformação parece que o jurídico de uma empresa não está conversando com a outra e eu sinto até um pouco de má fé onde eles não comunicaram ao Estado até hoje que não é mais um consórcio hoje é só uma empresa que toma conta e no início pedia-se a necessidade de um consórcio e hoje não foi informado ainda ao Estado pelo que eu sei que não é mais um consórcio em segundo lugar todas as medidas que eles tomaram lá até hoje prejudicou a feira e prejudicou os feirantes cerceando o pedestre de entrar para quem estaciona na Chafir Ferreira as informações de que a feira do Mineirinho agora a entrada é por aqui porque a retirada daquelas tendas quem passa no entorno do Mineirinho pensa que a feira acabou então ali não era um merchandising era só informação para o público que a feira estava ali a retirada dos banheiros isso deixou assim prejudicou demais o visitante ou seja eu estou citando situações em que eles prejudicaram o expositor o visitante e o administrador da feira então para um acordo com eles para que a gente continue tem que se colocar também que eles parem de nos prejudicar que não adianta eles deixarem ficar até fevereiro e todas as medidas que eles tomam prejudicam o visitante prejudicam o feirante prejudicam o administrador então seria assim um consenso para que fosse um negócio bem amigável para que nos deixe trabalhar é o que a gente está pedindo aqui desde o início Pabllo e Diogo seria possível a gente combinar aqui uma reunião com o concessionário em uma das secretarias seria possível vocês fazerem essa intermediação e aí a gente precisa que seja quanto antes que seja ainda essa semana para ontem é possível fazer isso? sim deputado fica aqui registrado o compromisso desse infra em fazermos essa reunião de articulação com a concessionária com a Finacoro com o representante dos feirantes e a Assembleia através da sua pessoa também convidada a participar para que a gente busque alguma medida para auxiliar os feirantes que dependem ótimo isso é muito bom isso é muito importante governador ainda não tem que comer muito feijão amém recebo recebo e se eu for vou defender vocês com unhas e dentes pode ter certeza o povo tem que estar em primeiro lugar gente isso aí é fala ali no microfone por favor é porque tem que tem que entrar na nota taquigráfica é importante você falar dali tem que ficar registrado fala o seu nome também por favor meu nome é Cristiane Aparecida dos Reis eu tenho mais ou menos 19 anos de expositora da feira e nós construímos ali uma história lembrando que quando passamos por todo aquele processo da Copa do Mundo eu fui uma das que vendi bala na rua para que a feira voltar e nós recorremos ao principal órgão que é ele é responsável por todos os expositores a primeira assembleia que fez com que a feira voltasse foi o Ministério Público lembrando que hoje eu vim aqui e até hoje até então falaram que o Mineirinho já não era um órgão público mais só que foi foi datado aqui que realmente ainda o órgão público o público ainda é responsável pelo Mineirinho lembrando então que nós vamos recorrer ao Ministério Público nós vamos recorrer aos direitos humanos porque é um direito nosso de estar ali ou seja a nossa guerra a nossa a nossa não vai terminar por aqui em simplesmente uma assembleia com vocês nós vamos recorrer àquele que foi responsável pela nossa volta e pela nossa permanência no Mineirinho ou seja a feira ela não vai acabar por aqui se não conseguimos com que nós conseguimos ficar assim ali o Ministério Público em volta do que dos deputados da Prefeitura vão ter que responsabilizar pela feira estar em outro lugar entendeu e eu vou chamar os expositores que quiserem me apoiar de estarmos lá porque nós vamos lutar até o fim a nossa história não vai acabar por aqui é isso mesmo muitas conquistas elas se dão por meio da luta mesmo da insistência da perseverança vale uma ida de vocês até a Prefeitura mesmo e fazerem pressão a Prefeitura porque como eu disse aqui o espaço entendam bem o Mineirinho o equipamento é de propriedade do Estado ocorre que o Estado ele fez uma concessão pública para que alguém um terceiro viesse a fazer a gestão daquele espaço a partir daí cabe ao Estado tão somente fazer o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento de contrato é isso que cabe ao Estado não tem mais gerência sobre aquela administração que está sob responsabilidade de um privado por isso que nós temos que ter um bom diálogo um bom termo nessa negociação a gente precisa fazer isso o nosso papel é encontrar o caminho por meio do diálogo do convencimento e isso a secretaria e as secretarias se comprometeram aqui nessa reunião de nessa semana chamar a concessionária para uma reunião se ela acontecer amanhã eu não poderei estar presente porque eu tenho um compromisso em Brasília amanhã mas isso não impede da reunião acontecer a gente coloca um representante do nosso gabinete para estar junto mas o importante é que essa reunião possa acontecer amanhã ou quinta-feira é muito importante que ela aconteça depende da articulação deles com a concessionária são mas tem a questão de agenda tem que ter um jurídico deles para participar eles vão fazer o apelo para que seja amanhã ou quinta-feira no mais tardar então isso aqui eles tem que estão fazendo esse compromisso aqui de fazer esse encontro entre amanhã e quinta-feira quem virá da concessionária eu já não sei quem virá se é um representante da parte jurídico se ele está em Belo Horizonte se está fora então ele vai pedir a agenda esse encontro eu acredito que a concessionária vai atender tem que atender o chamamento do governo do estado isso aí eles são obrigados a fazer e a FENACUR naturalmente estará pronto em um ou dois representantes da feira mas na base do diálogo da conversa da pressão lá na porta da prefeitura eu acho que é importante vocês irem lá na prefeitura aí eu coaduno com a sua sugestão ir lá uma comissão grande lá participativa de luta para poder pressionar a prefeitura que poderia estar aqui hoje eu acho que deveria estar e não veio e está ciente eles estão cientes do problema deixo aí a palavra agora com a palavra final Vanessa e a gente vai encerrando a reunião é rapidinho só que eu falei aquela hora aquele sufoco que eles estão dando é isso há empresas os expositores não conseguem pagar o aluguel em dia porque eles estão proibindo dos pedestres entrarem a pé não deixa o estacionamento caro aí você vai fazer fechar o final do mês você não consegue pagar suas contas já tem um isso está acontecendo porque eram duas empresas se não me engano duas empresas uma a gente estava bem com ela o William ela saiu e a outra agora que estava junto é essa que está totalmente sufocando a gente que está brigando que está atual agora porque a outra é super tranquila a outra empresa não sei o que aconteceu é que ele desligou dela a concessionária lá uma separou da outra daí veio o sufoco da hora que a outra saiu que tinha parceria eles tinham uma parceria com o William de repente a outra tomou conta e só sufocando só daí como que você consegue pagar um aluguel pagar alguma coisa fazer entendeu isso está correndo mais ou menos um mês ou um mês e meio mais ou menos fecha os portões é o que eu estou falando não deixa os pedestres sentar fecha os portões estacionamento caro o que é que eles querem voltar para a rua mesmo então é essa segunda empresa que a outra que saiu era muito tranquila ele deixou o William no estacionamento deixou fez o contrato com ele sempre aberto ao diálogo sempre aberto às coisas e o ele falou se teve show alguma coisa eles estavam juntos com parceria entendeu essa segunda empresa que está prejudicando a feira e não quer diálogo com ninguém só isso mesmo obrigada gente Silvano quer fazer uso das suas considerações finais é só agradecer ao deputado a mesa presente a todos os feirantes tá e só repetindo deputado nós estamos aqui só querendo trabalhar mesmo e pedindo ajuda a todos vocês muito obrigado obrigado William para suas considerações finais sim como foi dito aqui anteriormente pelo Tânio pela Vanessa que nos acompanha aí e eu também já tive a oportunidade de falar então nós nós temos duas situações primeiro a gente tratava com uma empresa que parece que não faz mais parte do consórcio pelo menos na prática em si na documentação não sei todas as nossas tratativas com essa empresa elas foram cumpridas e elas foram transformadas em contrato a outra empresa que hoje administra que nos notificou para poder sair de lá parece que ela simplesmente não leu o contrato não leu os e-mails ou então fez pouco caso da nossa empresa ou de nós tudo que foi combinado e acordado foi feito na época atrás o mineirinho ainda não estava podendo fazer locação eles foram lá pediram-me local meu espaço já era locado para poder fazer para eles locarem para uma outra pessoa eu deixei eles fizeram e receberam o aluguel por isso ok e depois disso também eles receberam notificação essa outra empresa veio me notificar sobre isso não o dinheiro foi seu a locação foi sua eu não tenho responsabilidade sobre isso foi quando teve um show achando de pilares eles receberam a notificação mas o dinheiro não veio para mim o dinheiro foi para eles que a locação foi deles foi uma sublocação que eles pediram para poder fazer todas essas tratativas foram feitas com a empresa chamada DMDL sempre teve um trato fino com a gente respeitava os expositores respeitava as nossas necessidades tudo que nós levávamos a ele nós tínhamos contato com o dono e com os gestores do contrato todos eles atendiam de pronto tudo que era feito fizemos algumas sugestões de texto para colocar no contrato eles aceitaram e esse contrato é o contrato que está válido e essa notificação está vindo em cima de um contrato válido que não consta nada disso que nos notificaram enfim agradecer a todos também e falar com o deputado que muito obrigado por estar comprando essa briga com a gente e dizer o seguinte que mesmo que a gente permaneça nós temos um prazo de contrato limitado que até dia 5 do 3 que isso também isso não vai resolver definitivamente o nosso problema e nem o problema dos expositores o que vai resolver é um paliativo o que nós precisamos mesmo é de um local um novo local uma vez que a relação já não está muito boa com a concessionária e também essas informações fantasiosas que eles colocaram aí então assim já como não está muito boa e esse contrato mesmo que nós compramos esse contrato aí ele tem prazo de validade muito curto que é 18 de fevereiro ou 5 de março 18 de fevereiro que eu tenho com os expositores e sim de março com eles aí com a concessionária então pedir mesmo a prefeitura pedir a todos os envolvidos que se possível nos arrumem um lugar para a gente estar instalando a feira do Mineirinho e nós demos algumas sugestões que foi ali onde ficava o Circo Solé e na Clóvia Salgado apareceu outra sugestão também é que os terrenos eles têm que ter uma destinação social também se for por um ano oito meses alguma coisa assim tem o aeroporto do Carlos Prats parece que ele está inativo e não tem projeto dele assim de imediato ou algum outro terreno que a prefeitura ou o estado tiver desocupado nós nos comprometemos a estar dando alguma contrapartida e cuidando do terreno também não mais agradecer e esperar que tudo seja resolvido e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí também palavra final bom pessoal como já falado nós vamos empreender todos os esforços possíveis para a gente buscar essa reunião ainda essa semana a gente vai entrar em contato com a concessionária para buscar viabilizar esse processo no mais agradeço a presença de todos agradeço ao deputado também pela oportunidade de estarmos aqui conversando e espero que a gente consiga ir buscar uma solução que atenda a todo mundo muito obrigado muito bem Thiago pessoal mais uma vez muito obrigado pela presença de todos também a gente vai levar essa pauta com o nosso secretário e quanto antes tentar resolver essa situação muito obrigado Diogo deputado em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico agradeço o convite e eu assumo o compromisso com vocês em nome da minha superintendência de atendê-los e de prender esforços para que a gente possa trazer os representantes que tiveram ausente para dar uma posição para vocês o mais rápido possível paralelamente eu vou entrar em contato com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para ver se ela pode recebê-los para um encontro pelo menos para prestar orientações e vou conversar também com o Ministério Público do Dr. Jarbas para ver se ele também pode eu tenho certeza que ele receberá uma comitiva dos ferrantes a fim de orientá-los e ver o que que esses dois órgãos podem também contribuir se está na alçada deles algum tipo de contribuição e eu acredito que sim então o importante é isso é a gente envolver todos os atores importantes e decisivos nessa negociação mas estou muito confiante de que a participação do governo do estado do qual eu agradeço aqui a presença da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Diogo também do Pablo e do Tiago da Secretaria da Infraestrutura estamos muito confiantes cumprimos aqui o nosso papel desejo que Deus possa nos dar a direção correta e que ele possa nos abençoar para dar a tranquilidade a serenidade que vocês precisam porque sei que muitos de vocês não estão nem dormindo direito por conta disso dá um certo desespero mas vamos confiar vamos manter a fé a esperança de que tudo vai correr para o bem e a gente crê muito na ação do poder de Deus nessa situação e para isso nós estamos aqui também quero agradecer a presença de todos vocês agradecer a nossa equipe a TV Assembleia aos profissionais da Assembleia que aqui também deram todo suporte agradecer aos deputados da Comissão de Administração Pública que atenderam o meu pedido fizeram uma reunião extraordinária a fim de que nós pudéssemos estar aqui debatendo esse assunto muito caro para todos vocês então meu muito obrigado vamos mantendo o contato por meio do William e a nossa assessoria deve ter pego o contato também dos feirantes Jaqueline deve ter pego o contato o Adão também deve ter pego o contato amanhã estarei em Brasília mas ainda assim de lá vou estar mantendo contato com esses órgãos da Efessoria Pública Ministério Público e com as secretarias e vamos encontrar um bom termo para dar a vocês a segurança a tranquilidade e a paz que vocês precisam um forte abraço que Deus abençoe a todos vocês muito obrigado pela presença a presidência informa que esta reunião poderá ser revista no portal da Assembleia cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado